Você quer sempre dar o seu melhor Querendo agradar o mundo ao seu redor Mas se anular pra ter aprovação Pode ter certeza que é em vão Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E você sabe que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado Você acredita nisso? Procurar ser melhor não tem nada de errado Mas é necessário ter cuidado Com o risco de se transformar em fardo E acabar por ele sufocado Talvez essa canção esteja se tornando O teu particular com Deus te alertando Do perigo de se cobrar tanto E no refrão ele vai te acalmando Filho não se cobre tanto Filho não se cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso, essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não se cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu jugo é suave E você sabe que hoje ou no porvir eu estarei sempre ao seu lado Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada Se comparar demais não te melhore em nada Olhe pra Jesus de mais nada A palavra do Senhor diz Lança sobre mim toda a tua ansiedade Porque eu tenho cuidado de você A palavra que o céu está liberando pra tua vida É porque você se preocupa tanto Se eu já cuidei Se eu relevaço Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua família Ele cuida dos teus Ele é nosso Filho não te cobre tanto As suas lágrimas eu estou enxugando Todo esse peso Essa nuvem carregada De ansiedade não vai te ajudar em nada Filho não te cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu suco é suave Você sabe que hoje ou no porvir Eu estarei sempre ao seu lar Filho não te cobre tanto O fardo que é pesado estou aliviando O meu suco é suave Você sabe que hoje ou no porvir